Olha aqui, vamos fazer uma coisa? Já comprou um presentinho pra sua filhada. Vamos numa loja de produtos de beleza? Você falou que gosta de comprar a coisa da maquiagem, produto de cabelo. Então a hora é essa. A hora é essa. Vamos. Vamos, vamos, vamos ver coisinhas pro cabelo. Falei que tinha novidade? Eles têm aquele lançamento da Vela que tem no Brasil já também agora. É, eu coloco só a espuma, né? Eu conheço, ótimo. Já conhece? Olha aí. Na verdade, faz parte da família P&G, que também é a nossa parceira aqui, junto com a Pantene, Head & Shoulders, Gillette, Olay, enfim. E esse produto especificamente, ele tem uma forma de usar meio diferente. Tá vendo aqui, ó, uma espuma, né? Uma espuminha, né? Vamos ver, vamos pedir pra mostrar. Hello, hi. Explica pra gente como é que funciona, como é que a gente usa esse produto. Ela disse que é muito fácil aplicar esse produto. O que você faz é pegar a coloração e misturar com a base e depois aplicar a espuma no cabelo. E qual que é a diferença desse produto pros outros, assim? Desse produto da Vela pros outros? Esse produto não mancha e não escorre na sua pele, deixando o cabelo com uma tonalidade só, diz ela. Ah, é bacana. Isso é ótimo. No caso, você gosta de mudar a cor do cabelo, né? Eu adoro, eu gosto de mexer, de mudar. Eu acho que isso me ajuda a compor os personagens também. Mas claro que aí, depois que termina o trabalho, eu também mudo pra tentar me encontrar de novo. Sair da personagem, na verdade, né? Qual que será a cor que fica bom pra Sophie? Ela diz que castanho ficaria perfeito na Sophie. Esse aqui, mas assim. Ah, agora eu tô na dúvida, são muitas opções. Não começa, ela tá comprando tudo, gente. A pessoa tá nervosa, ela não sabe pra onde vai mais. Na Nova York, tô com uma aponta. Thank you, muito obrigada, viu? Muito obrigada. É esse? É esse. Ai, meu Deus, Sophie. Olha, você é muito divertida fazendo compras. Compras. Você compra, né? Pessoa, gente, tá aproveitando Nova York. De uma maneira que vocês tenham na sua mão. Obrigada, viu, pela companhia. Nossa, nossa, nossa. Na novela, que tá um barato, tá um sucesso. E ainda tem muita coisa pela frente pra acontecer. Boa essa Nova York, né? Uns encontros tão deliciosos. Hoje, a Carol, a Sophie. Foi muito bom. E a gente volta daqui a pouquinho porque tem que segurar essa moça. Não, ela vai continuar comprando. Vamos gastar tudo. A gente volta daqui a pouco. Sim. O que que te inspira a criar um prato, Daniel? Qual é a sua grande...